Ai, 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 ai... Hum, olha, eu me compadeço com você. Realmente deve ser muito difícil carregar esse corpinho cheio de gordura localizada. Tem uma gordurona localizada aqui, ó. Que eu tô com umas bochechonas na Chewbacca. Mas não tem pobreia mais, não, porque eu vou fazer a lipoaspiração e vou ficar com a cara de modelo. Oh, eu acho que você deveria fazer uma massagem. É bom de vez em quando receber uns amassadão, assim, ficar amassada. Nossa, eu recebo massagem todo dia quando eu pego ônibus. Graça! E o que eu tô falando é de um profissional. Eu já fiz massagem com a Sonara, uma ocasião, só que aquela mulher toma muito produto, né, que tu sabe. Aí, de vez em quando, cheia de gás e porra. Olha só, eu tenho uma profissional muito boa pra te indicar. Sabe quem é? Boa, boa mesmo. É a minha sessão, querida. Que história é essa que essa linguaruda agora foi massagem? É que eu fiz um curso online e me formei, meu amor. Chupa! Pra tu chupar só no online mesmo, né? É massagem relaxante, querida. Pra mim, massagem relaxante é sexo, amorzinho. Tá bom? Por isso que eu olho irritada. Porque sexo no casamento é igual remédio de tarja-petra. É controlado só de vez em quando. Então, se você quiser, eu faço de graça, primeira, e alinho aí essa tua coluna toda torta em dois tempos, meu bem. Tu quer ver eu entortar tua cara em um tempo? Ah, tá. Tu quer ver, ô porra? Tu quer ver, ô sua porra? Olha, você já vai. Cuidado pra não esquecer as calças, hein? Calça? Ai, meu Deus. Ai, eu tô relaxado. Tudo bom, mocia? Oi, gracinha. Tudo bem com você? Não, tá tudo péssimo, tá? Eu não acredito que você ficou lá, se mostrou pra essa mulher mais fofoqueira da comunidade, mocia. Não é nada disso que você tá pensando, tá? Eu tô cagando também. Se mostrar pra Geraldo é bom porque ela não vai ter muito assunto, né? Ela me fez uma massagem da Tailândia, me pegou. É mesmo? Que bom que na rua é a massagem que tu faz da Tailândia, que dentro de casa é japonesa, que eu só vejo pauzinho. Tá, porra, vai pra dentro, tu vai pra dentro, pô. Tu vai pra dentro, seu porra. Peraí, cachinho. Tu tá pulando porque eu não fiz nem nada, pô. Fica batendo o pé. Eu te sei que tu ia jogar essa bolsa em cima de mim. Me marca. Vou te marcar. Oi, oi. Oi, oi, querida. Gracinha. O que que é? Olha, eu acho que você devia procurar se entender com a Geralda, né? E ela já tá naquela fase preferencial. Eu sou caixa eletrônico de banco? É? Pra fazer atendimento preferencial, porra. Olha só, eu tô fazendo atendimento preferencial e nem sou caixa de banco, hein? O que que vocês estão apegados nesse celular, eu posso saber? Tô apegada mesmo, mãe. Se tu me der um novo, eu desapego desse e me apego no novo, se tu quiser. Olha, Coroa, eu não sei como era no seu tempo, viu? Mas na minha geração, é impossível viver longe das plataformas digitais. Isso aqui é uma escada para o sucesso. Michael, concordo plenamente com você. Namastê. Agora dá uma escada pra você, tem que ter que correr mal, né? Você vai ter que na tua idade, senão tu vai... Ah, vai te catar, porra. Gente, acabou o celular, tá? Acabou. Querida... Acabou o celular! Ai, mãe... Querida, quando eu morrer, eu quero ser enterrado com esse celular. E por quê? Porque se vocês virem o que tem aqui, quem morre são vocês. depois que eu pari a Brit, nossa, eu não me choco com nada. Ai, toma! Eu sou chocante! Já deu pra anotar, amor, já deu. Acabou? Ai, mãe! Acabou, porra! Ai, mãe! Que agressiva! Você tem que aprender a me escutar, hein? Caraca! Como é, sério? Sacanazinha se a gente tava trabalhando. Ai, então o que é teu trabalho? Vem aqui subir nas minhas costas, que eu tô cheia de coisas... Eu, eu subo! Não, você não é muito obesa, vai me dar escolhosa. Bem, então sobrou eu, né? Vamos lá. Olha só, mãe, lembrando que a gente tá sem plano de saúde. Tu lembra disso? Eu não lembro. Na verdade, é a última vez que a gente teve. Mas se você entrevar aqui em casa, vai ser um sufoco, porque a ambulância do SAMU não sobe aqui na comunidade. Ô, Maqui, tu podia fazer a ambulância do SAMU. Tu vive piscando. Demônio! Mas é... A gente descolou um job com a Geralda, sabe? A gente tá dando like no site dela e falando bem, elogiando as massagens. Ela tá pagando, eu pago o dobro. Tá bom? Vocês vão lá e vão dar de like das coisas dela. Tá bom? É isso que eu quero. Oi, família! Oi, Cunha! Tudo bem, Cunha? Que dia lindo, que solzão! Pegar um piscinão, fazer uma marquinha. Uma água oxigenada aqui. Eu, hein? Eu vou passar uma oxigenada danada que tô cheia de foliculite aqui na chubaca. Ai, já eu passei a semana toda com dor de cabeça, gente. Não sei o que que houve, menina. Ah, tu não sabe? Eu te digo, eu fico o dia inteiro no quarto com uma raiva bateção de testa danada. Olha só, não é bem a testa que a gente bate, tá? Não é bem a testa. Não é bem a testa que a gente bate. Neto, você corta. Que bom. Mãe, deixa eu te fazer pergunta. Tu pegou tétano, será? Tétano? Tétano. Tétano, mãe? Você pegou tétano? Por quê? Não é? Fico usando o ferro enferrujado do moço e... Tá bom, vai bom. Se mijou. Ai, eu pinguei três vezes. O negócio do moço não tá enferrujado, aquilo tá em decomposição. Tadinho. Tadinho do meu pai. Olha só, a gente tá tranquila porque a gente fez uma parada pra coluna que deixou a gente leve. Maravilhoso. Maravilho. Com quem? Com a Geralda. Entendeu? Com a Geralda. A gente foi lá... Quer que eu me entrei pra você? Tô falando a verdade pra você. Preferia. Sei que vocês têm suas diferenças. Olha, ela prefere porque Deus... Deus prefere um pecador verdadeiro do que uma Santa Forciane. É isso aí. Nossa, que bonito. Então eu tô no caminho certo, porque eu traio e falo pro Maci. Trai, porra. Tá? Maico, você vai ter que descobrir. Vem aqui. Você vai lá e vai ter que descobrir qual é esse segredo da Geralda. Não, mãe. Não, eu não quero bater com a língua nos dentes. Ah, é porque a tua língua só bate em outro lugar, né? Olha aqui. Ou você vai lá ou você pega os teus panos de bunda e põe na rua. Que isso, mãe? Quer ajuda pra fazer a remara? Cala a boca, demônio! Cala a boca! Olha, mãe, você vai se arrepender o dia que eu sair de casa. Eu me arrependi o dia que tu nasceu. Porra, só faz merda, porra! Peraí, peraí. Acalma. Por que que tu não dá uma relaxada e vai lá e faz uma massagem? É barata. O meu salário tá igual cebola, marraia. Toda vez que eu vou repartir, eu choro. Olha, sogra, deixa eu te dar um papo sério. Dinheiro não traz felicidade. Não, meu não traz mesmo. Só traz dívida. Porra! Então é isso que tu quer? Quer ficar com dor? Quero. Quer ficar com dor? Quer ficar reclamando? Então faz o testamento. Faz logo a porra do testamento. Tu não fala a porra pra mim, não, porra! Desculpa! Foi o que você queria. Que eu fico preocupada com ti. Olha, marraia! Tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein? Tô preocupada. Tu não tá falando com a Simone... Olha, marraia! A Simone tá na cabeça, vou falar. Simone nem vem aqui. Olha aqui, eu já fiz o testamento. Eu fiz, eu deixei já o meu rote, eu dei pra... Pra Brite, o meu brinquedo sexual tá pra você. E a minha perereca ficou pro Maico. Credo! Tá marrado, morto! Ô Maico, a perereca da mamãe, perereca! Onde viu isso, querida? Guarda no truco! Para! Perguntou? Parou. Olha aqui, vamos lá. Vamos lá fora pra gente descobrir isso, que eu vou lá na rua, eu te dou uma carona. Vambora, vem. Vai pra onde? Eu tô indo pro hospital, vocês não sabem, ô porra! Não sabia! Vem! Mas não tá com dor? Ei, eu dou um jeito! Vem, bora! Vem, bora! Um, dois, três, foi! Vai ficar bem pior! Ai, pô! Ai, pô! Ai, pô! Mãe, para aí! Chega! Cuidado pra eu não cair na piscina! Ah, que louco! Vai que a mamãe vai ter que ir pro hospital. Ai, agora eu não consigo nem andar, tá? Boa sorte lá, mãe! Boa sorte! Tá bom, vai com Deus! Canário! Você sabia que o meu sonho na minha vida era ser massagista? Sabe, eu descobri que eu tenho a dinâmica do toque! Ô, Michael! Olha só! Eu tô tomando um porre de felicidade! Que bom, né? Cara, o estoque do meu bar tá quase acabando! Ai, que bom! O povo faz massagem lá e depois acaba de se beber cá! Ai, que bom, né? Calma, calma, gente! Calma! Calma! Tem que pegar a senha! GG, até eu tenho que pegar senha, menina! Eu tô com uma dor! Eu desloqueio meu cóccix! Uhum! E tô com muita, mas muita dor no meu osso sacro! Mas no teu sacro, eu não mexo, hein? Credo! Tá limpinho, garota! Ei, aqui é Brasil, Geraldo. Será que não consegue um esquema não pra eu furar essa fila? Bom, você sabe que tudo aqui tem um preço, né, Maicon? Ah, como? Bom, tu vai ter que divulgar pra tua mãe que eu sou a melhor! Não, tranquilo! Olha, você devia trabalhar no governo, Geraldo, que você sabe o esquema dos esquemas, hein, safada! Eu vou subir, eu vou subir! Vai lá! Ai, gente, com licença, tô cheia de dor! Com licença! Relaxa lá! Relaxa lá! Amor, você toma um golinho pra ser decorado? Olha aqui, mãe, não tá precisando de um perfuminho? Olha, sabe que eu até tô, sabia? Sara, que eu tô... Vou te mostrar. Eu tô com um rolo com um cara do... Não fala pra Mocci, hein? Mas eu tô me envolvendo com um empacotador do mercado, sabia? Não precisa, calma, né, não? Ele tá querendo me empacotar. O quê? Então, olha, Sara, ele tem um fardo no meio das... Mentira! Meu Deus do céu, Sara! Cabeça balão? O quê? Eu não tô falando de sacanagem, tô falando da garrafa. Eu tô falando da tampa da garrafa! Ah, tá! Meu Deus, esses são de perfume! É! Nossa, tá tudo na revistinha! Tudo! Essa aqui você pode sentir! Meu Deus, é só você fazer... Passa, passa aqui, ó. Nos pontos certos. Meu Deus! Meu Deus! Que delícia! Calma, muito obrigada! Eu tenho que sair, posso fazer o tempo. Vai comprar? Olha aqui, meu amor! Tá subindo! Ô, Breite, você não ia pro shopping com a tua irmã? Eu ia! Mas, Marcos, eu queria só que eu carregasse as bolsas. Não sou boba! Então, vamos pro mercado. Comprar as carnes? Não, carregar as bolsas. Oi, gente! Oi! Uhul! 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 Caraca! Uhul! Que delícia! Vai casa! Oi, gente! Uhul! Falou de carne, chegou a vaca! Graça, mais respeito, tá? Porque essa daqui é a Mari Lady, a revendedora diamante da Jabutic. Sou tão feliz de estar aqui hoje! Mentira, porque ninguém sobe essa reladeira toda e tá feliz. Eu também tô tão feliz, revendedora diamante! Sabe, porque só hoje eu já vendi sete produtos. E qual é o meu prêmio? Um calendário? É um calendário. E é do ano que vem, tá? E quando é que se ganha um prêmio que preste, gente? Ano que vem! Negativo! A primeira vendedora aqui da comunidade, quando bater a meta, meu amor, vai ganhar sabe o quê? Sabe o quê? O quê? Um cruzeiro com acompanhante! O meu sonho é fazer um cruzeiro pra Ramos. Cruzeiro em Ramos eu nunca vi. É, cruzeiro também nunca vi. Agora, encruzilhada, tu podia ir pra lá. Olha aqui, gente, tá decidido, tá? Eu vou para este cruzeiro. Ponto, acabou, falei. Olha só! Tu não vai levar acompanhante, não, Brana? Só, eu vou levar o Frávio. Frávio? Aham! 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 Eu vou com ele, a gente vai... Tá ouvindo, viagem? Aí eu faço, abro o braço assim, vou passar um limão, porque eu tenho odor forte. Aí eu tô aqui, daqui a pouco a gente começa a correr nu, assim, no navio, né? Aí eu correndo nu, assim, meus peitos vão passar no mar, assim. Aí o baby shark vem, tururu, aí vem... Aí o Frávio passa balandrão do mastro aqui... Ô, Graça, você para de se empolgar, tá? Porque esta viagem, esse cruzeiro, é somente para revendedoras. E eu vou ser uma revendedora, tá bom, filha? Ô, mãe, você tá maruca? Porra bem. Tu sabe quanto que é que paga... 3 mil reais. 3 mil? 3 mil reais? 3 mil reais? A soma em bolinhos de mil. Olha... 3 mil reais. Mãinha! Isso aí é o dinheiro do Júlio Ceda, pra tu ir no mercado. Ai, gente, vamos passar fome novamente. Coitada, olha a minha fome. A gente não, porque eu vou estar no cruzeiro. Marraia! 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 Marraia, querida, Marraia! Você não quer comprar mais um produtinho comigo? É isso, Sueli! Nossa, Sueli! Não vai comprar, não. Porque ela vai comprar com a irmã dela, né, Marraia? Não vai comprar nada, não vai comprar nada. Porque esse negócio de vendedora atrás de mim não gosto disso, não, hein? Vendedora, pra mim, tem que estar na frente pra gente bater uma meta. Você acha engraçado que quando eu entro na relógia não tem uma vendedora atrás de mim? Agora o de segurança fica. Vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela. Por quê, gente? Porra! Querida, olha só, Geraldo! Favorada! Ô, inferno! Chegou aí o teu sutiã bojo que você queria! Alabasta! Aqui, ó! Olha aqui, ó! 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 Segura! Aqui, ó! Aqui, segura! Aqui, ó! Olha só! Não precisa, não! Não quero mais, não! Não precisa, não! Oi, meninas! Oi, Pinhadinho! Dentro, vem cá! Trouxe um soco! Parra aqui dentro, vem cá! Parra aqui dentro, Júlio! Vem cá, corre comigo! Eu quero te mostrar um negócio! Você quer ter um soco nela, né? Maravilhoso! 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 Sai! Não quero vaca aqui dentro! Vaca! Não, não pra você! Eu sou minha referida, Sueli! Vaca, vai! Não, não. Não! Vem cá, dá um óculos! Vem cá, dá um óculos! Vem cá, dá um óculos! Vamos lá, mostra! Esse cheiro é fragança patchouli. Sabe que é, Dona Graça? A gente tava pensando melhor, né, amor? Tava! E a gente tá achando que vai comprar o perfume lá fora. Eu só gosto de perfumes de mercadorias, em geral, de alto nível. Ah, do alto nível! Tá com o Mark Cardigen, então! Calma! Calma, amor! Calma, amor! Pera! Ah, para, porra! Humilhar, sim, na frente dele. Olha aqui. Vem cá, vem cá, Júlio César, vem cá. Vou te mostrar aqui, ó, essas amostras. Essas amostras aqui é bem qualidade, sabia? Tem qualidade pra cacete mesmo. Não, não, sério mesmo, sério mesmo. Mãe, é... Presta atenção, mãe Júlio César vai comprar, sim, perfumes, mas vai ser comigo, porque eu decidi que também serei uma revendedora jabuti. Que demônia! Mãe! Se todo mundo virar revendedora, quem é que vai comprar na mão de quem? Mas mãe, presta atenção, eu tenho experiência com vendas. E você acha que eu não tenho só palhaça? Você acha que eu não tenho isso? Eu vendo vaga de fila no banco? Porque eu faço isso para os aposentados, porque os velhos não conseguem ficar em pé, porra. Aí eu vou, fico lá para eles, só que eles nunca me pagam, porque o aposentado não recebe. É verdade. Poxa, que trabalhou, hein? É, por isso que eu não estou vendo que vender perfume. Amor, amor. Oi, amor. Dá o seu cartão, por favor, que eu vou lá me inscrever. Claro, amor. Ah, me inscrever? Obrigada. Vai se inscrever no olho da rua, os dois. A bicha nova e a bicha velha. Que isso, mãe? As duas gerações das bichas. Isso é enxotamento, mãe. É um enxotamentão aqui, ó. Não pode colocar para fora. Nossa. Bota a bicha pra fora. Eu vou colocar. Vai embora, mãe. E se eu não colocar eles pra fora, eu vou colocar a minha chubaca, porra. Pelo amor de Deus. Tu quer ver? Não. Tu quer ver? É com muito orgulho que eu entrego à minha irmã esse kit. Parabéns, amor. Parabéns, amor. Parabéns. Parabéns. Que alegria. Obrigada, querida. Parabéns. Eu trouxe o seu prêmio da seguramenta. Já chegou o teu prêmio, mama. Você vai amar. Tá bom. Fecha o olho. Essa é uma que emoção. Que emoção. Credo. Mas é uma garrafa plástica. Vem cá, amorzinho. Vem cá, Maicon. Presta atenção, amor. Eu tô achando alguma coisa estranha nessa história. Presta atenção. Como é que uma pessoa dá um cruzeiro vendendo perfuminho? Olha que anota sem pensar. Ô, ensina-me a viver. Deixa de ser burra, né? Ô, Maicon, não liga pra que você é invejosa. Eu tô falando. É invejosa. É invejosa. Rala, sua mandada. Bem, eu quero dizer que eu desejo a todas as inimigas vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Com essa música. Com essa música. Beijinho. 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 Porra. Azouco, minha irmã. Caralho. Azouco, minha irmã. 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 O que foi? Pela amor, eu tô toda dura aqui. Você trouxe o meu pescoço, porra. Olha aqui, Maicon, eu tô falando contigo, apesar de estar olhando pra cá, hein? Olha pra cá, Azouco, está... Ai, consegui. Ai, gente. Olha aqui. Tô chateada com você porque eu sempre te dei tudo do bom e do melhor em fartura. Verdade. Em fartura, de chinelada e pescotapa, né, mãe? E você, Sara, que era aí, era corretora e agora revendedora? E você, Dona Graça, que era pedinte, hein? É, mas eu era pedinte porque era hobby, tá? Eu fazia por prazer. Tá. E eu era corretora por quê? Fazia por prazer. Por isso que tem. Aham, aham. Olha só, gente. Vamos parar com isso? Mãe, pelo amor de Deus, para com esse negócio conta tempo. Mãe, a gente nasceu pra pedir. Não, eu nasci pra pedir. Tu nasceu pra assustar. Ô, mãe, eu tô falando sério, a Sueli já vendeu hoje mais de 10 kits de perfume. Isso é verdade. É ela que vai bater essa meta, gente. Meta-se com a sua vida. Oh, meu Deus. Eu estou ligando pro banco. Eu estou ligando pro banco. Liga. Eu vou falar com a minha gerente. Querida, eu sou cliente prime. Nossa. Entendeu? Tá na musiquinha. Tá. É saca, gente, mas demora. É grande pra cacete. Pediu agência. Pediu agência. Bota aí. Minha agência é muito grande. Gente, muitos dígitos. É o banco internacional. Agora minha conta. Pronto. Nome todo. A gerente já tem... Alô? Juliette. Juliette. É a minha gerente, Juliette. Juliette, você poderia fazer uma TED pra mim? Eu não quero doc. Doc demora 24 horas. Eu quero que você transfira tudo da poupança da Chubaquira para minha conta corrente. Obrigado, passar bem. Mãe, o dinheiro da poupança era pra Chubaquira fazer carteira de motorista. Eu vou fazer carteira de trabalho. O quê? Ela vai trabalhar pra me ajudar com as despesas na casa. Coitada da Chubaquira. O que ela vai fazer pra garantir o futuro? Macumba. Ai, cadê ela? Oi, amada! Foi aqui que pediram perfume. Gente, mas ela fez BRT? Passa tudo em perfume no cartão? É débito. É débito, tá? Ok? Me manda comprar fonte por e-mail. Qual o seu e-mail, mãe? É graça.com.br Não tem que ter e-mail, mãe. Obrigada, viu? Não falei? Que eu não entro pra perder. Gente, então não devia ter vindo pra esse mundo, né, mami? Porque nascer é perder. Ah, Patrícia é poeta. Então eu vou lá na sede pegar os seus perfumes e o seu prêmio. Já volto. Tá bom, Marileira. Prêmio? 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 Claro. Claro. Eu não acredito. É muito prêmio. É muito prêmio. Meu Deus. Vamos ver. Acudir. Não sei. Eu sei. Tá gritar no ódio. É de lente. Para! 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 Pelo amor de Deus, gente. Agora que a mulher me entregar o prêmio, não faz nada com ela. Por favor. Gente, vocês não sabem. Essa Marileide é uma farsa, essa vaca. É o quê? A menina deu agora no jornal. O quê? Ela usa o nome da imprensa para roubar todo mundo. Graças! Gente, eu tenho uma bomba. Vocês não sabem. O quê? Que Marileide é uma farsa. Como é que você sabe? Onde tem geral, a gente sabe tudo, né? Isso é verdade. Mãe, só arruma merda mesmo, né? Ah, então mulher só arruma o quê, então? Marraiar. Por favor, né, mãe? Por favor. Entra, Marraiar. Calma! Cadê a mulher que estava aqui? Cadê ela? 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 Gente, calma! Não tem problema que agora vai acabar como tudo acaba no Brasil. Como? Como? Em funk. Aí sim. Eu tenho uma segunda revelação para fazer. Qual? Qual? A Marileide não é revendedora. Não! Não! Ela é a Valesca Popozuda. Valesca! 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 Tá tudo ótimo. Eu estou recuperada. Agora eu estou de preto. É ótimo. Quem emagrece. Eu estava de saco cheio de fazer dieta. Porque a gente come, come, come salada. Pô! Valesca! O verde emagrece. As vacas estão aí comendo capim e não emagrece. Mas eu estou notando uma diferença na senhora, Nona Graça. Ah! Está me achando mais magra? Sim, com certeza. Mas eu estou comendo pão que já amassou. Peraí, graça. Mas alguma notícia aí do Pablo? Não. Não tem notícia do Pablo. Mas eu tenho fé. Eu estou confiante que está tudo bem com ele. Se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? Não se preocupe. Muito obrigado pela cooperação. Com a sua licença, senhorzinho. Mãe! O que? Ô mãe! Filha! Notícia do teu irmão. Filha! Tem notícia do teu irmão. Que irmão? Porque eu posso ter cruzado com algum aí na rua. Tu teve tanto filho que eu nem sei. Para de palhaçada. Eu estou falando do teu irmão. Pabro! Pabro! Como é que está Pabro? Tem notícia? É... Me entregaram isso aqui lá na prisão. Ai meu Deus! O macaixinha! O Pabro está aqui dentro! Meu Deus! O kit anti-roupo dele. O kit de fuga. Tudo o kit dele. A serra de lixar a coisa. Tá balada, tá balada. O isqueiro para acender a verdinha dele. Ai meu Deus! Pabro! Calma mãe, calma. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ô dona Graça, ó. Dá licença. Eu sei que não é a melhor hora, mas fui eu que forneci esse kit para ele. Inclusive ele não me pagou. Ai meu... Eu acho que a senhora vai ter que assumir essa dívida aí. Ai pior que perder um filho é ter que assumir a dívida do puto. Calma mãe! Calma! Vamos lá! Eu queria que ele tivesse a seguro de vida. Ele tem aquela capa de gordura que envolve ele. Aquilo ali é o maior seguro de vida sinistro, entendeu? Parece um airbag. Qualquer coisa... O telefone dele? Alô? 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 Que que é? Alô? Alô? É o telefone muito velho, o sinal é ruim. Alô? Oi? Caiu. Eu tenho pra mim que é o espírito obsessor do Pabro Filho. Não é não, bro. Não é. Tem que ter fé, bro. Eu vou ter fé. Vamos pra casa que eu vou rezar. Vocês estão comendo salada de fruta na piscina. Vai pra porra! Meu Deus, o Pabro! Será que as coisas... Ele lembrou... A varinha de morango preferida dele. Ai, meu Deus, o Pabro tá tão bonitinho. Podia jogar arroz que ele tá igual o Buda. Ai, eu vou parar de chorar que eu não tô aguentando mais. E se ele desaparecer, hein? Se ele nunca mais aparecer de volta. Mas eu vou fazer uma promessa que se der certo. Se a melhor coisa acontecer, eu prometo que a Sara vai pro convento. Que a Marraia vai ficar seis meses sem pegar ninguém. Ah, não. Essa daí, mãe, eu faço questão de fazer pelo meu irmão. Eu vou ficar seis meses sem pegar ninguém. Tu já não pega, porra. Promessa não vai ter validade. Mas eu vou fazer todo mundo cumprir a promessa. Todo mundo vai cumprir. É? Pera aí, só um santinho. A senhora vai fazer todo mundo cumprir a promessa, mas não ouvi a senhora dizer qual vai ser a sua promessa. Eu vou ficar uma semana sem fazer sexo. Sim? Ah, tu é bonitona, né? É. Eu fico seis meses, tu fica uma semana? Claro, alguém tem que se esforçar pro promessa acontecer. Mentira. Só um minutinho. Acabei de receber um SMS aqui que foi dada a notícia que oficialmente o Pablo foi dado como desaparecido. Ah, não, meu Deus! Não! Me leva com ele, não! Boi, calma! Eu quero que eu te dê com a corda. Oi? Maizinha, tem uma notícia boa. Eles estão dizendo aqui que o Estado vai pagar indenização para a família das vítimas. O Pabro morreu! 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 Eu não eu anything will do El pastoral? Está acampando? Ah, nova loura do tchã, é linda, deixa ela entrar. Entra! É linda, deixa ela entrar. Entra! É linda! Pronto, agora que a gente conseguiu trazer o axé. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, axé. Olha só, gente, é sério. Agora, como é que a gente vai descobrir se o Pablo realmente vai estar aqui? Pelo cheiro azedo dele, Bruno. Olha só tudo. Oi, gente, quem é? Eu senti um sinal aqui, ele tá aqui entre nós. Ele tá aqui, ele tá aqui, gente. Eu tenho medo essas coisas, senhor. Ele deu o sinal, ele deu o sinal. Deu o sinal. Quem dá é você, não bota eu nessa jogada, não. Viu? Sai daí! Fez seu burro, sou ignorante. Olha aí, viu? Ih! Abro! E aí, mamãe, eu não morri não. Eu tô bem, eu tô bem, mamãe. Deixa eu te tocar. Tá bom, mamãe, eu tô bem, eu tô bem. Tá vindo porra nenhuma, cara. Que agora que o governo ia pagar pra se tivesse morrido, vai aparecer a forrar. Sacanagem. Será que eu vou sumir contigo, meu Deus? O quê? Mamãe, você teria coragem disso? De sumir com o corpo do seu filho? Claro que não tá grande pra cacete fazer um trabalho. Sei que eu faço, meu Deus do céu. Que bom, que bom, porque eu tô com fome, hein? O problema é teu. Olha aqui, morto não come, morto não bebe. Aliás, entra numa dieta que pra sumir contigo vai ser mais fácil. Ô, mamãe, mamãe, ninguém morre não. A gente não morre, a gente se aperfeiçoa, tá? E a morte é só uma etapa. Nossa, pra pobre tem etapa. Porque tu vai no mercado pra conseguir a carne, é tapa. Pra tu conseguir o emprego na fila do emprego, é tapa. Pra você ter etapa, é tapa pra cacete. Tá bom? Olha aqui, gente, vamos deixar sozinha com o Pabro? Vamos, quero falar com ele. Mãe, para com isso. Tá? Para, não vai adiantar você ficar remoendo coisas do passado. Deixa o espírito do Pabro descansar em paz. Ô, burra, ele tá vivo, tá aqui. Mentira! Tô vivo, Brite. É burra pra cacetinha. Bora, bora, deixa eu conversar com a minha mãe. Vamos lá, deixa eu conversar com a minha mãe. Vai, vai, vai. Eu quero pensar como é que eu vou gastar o dinheiro aqui. Ai, eu não entendi. Vai lá pra dentro. Tá bom, porque aquele negócio dele funciona. Aproveita pra dar prazer pro teu marido, vai. Valeu. Vai, dá prazer pra teu marido. Vamos, amor. Vamos, amor. A gente ajuda? Ele tá com ele só por interesse. Ele não gosta. Meu Deus do céu, Pabro. O quê? Meu Deus. Quanto tempo que tu tá sem tomar banho? Minha axila pede socorro, mamãe. Quem tá pedindo socorro sou eu. Porra, agora eu tô imaginando se na axila tá assim, como é que não tá o caminho do Vênus? Caminho do Vênus? É, caminho do Vênus. Da comissão de frente até o recuo da bateria. Caminho do Vênus. Caminho do Vênus. Caminho do Vênus. Caminho do Vênus. Isso é só detalhes, entendeu? Detalhe. Detalhe bobo. É, um detalhezinho no teu caso, né? Cadê o piruzinho da mamãe? Vai lá com isso, vai lá com isso. Ó, eu vou pra piscina tomar um banho, um mergulho. Você não vai pra piscina nada. Porque eu estou criando lactobacilos vivos, tu vai maquitar bactéria. Eu vou maquitar elas todas? Maquitar tudo. Olha aqui, eu já sei o que eu vou fazer contigo. Eu vou... Vai me disfarçar? Não, vou ter que te matar mesmo. Que isso? É... Não, não matar, exatamente matar. Porque, imagina, eu sou tua mãe. Mas a gente vai ter que fazer sumir contigo, entendeu? Eu não sei de que maneira. Eu não sei, não sei. Ninguém mais pode saber que você tá vivo. Relaxa, relaxa. Você sabe que me esconder é o meu maior dom. Isso aí eu sei. É, e virar notícia também, né? Engraça! Ih, fudeu. É quem? Para, ó, para, ó. Aonde, mãe? Aonde, mãe? Escolhe. Ela tá até aqui. É pra aqui, filha. É, graça! É, graça! É, graça! Cheguei no céu! Tu tava falando com quem? Eu tava falando com a minha entidade Mas tu não é católica? Até terça sim, de quinta a domingo eu sou espírita Eu ouvi uma voz rouca aqui, parecia a do Pablo É que a minha entidade gosta muito do nego do Borel Me solta, porra E notícia do Pablo? Eu ainda não tenho, assim que eu souber Eu te mando te chamar, tá bom? Vai com Deus, que Deus te protege no teu caminho Na tua luta Tá, então eu vou resolver as coisas Daqui a pouco eu volto Tá, volta daqui a pouco, vai com Deus Nossa Senhora te proteja, você serve o caminho Claro, também com... isso Ai, meu Deus do céu, relaxa, hein, Pablo Gente, olha, foi a melhor coisa que aconteceu esse ano Isso, sabia? O quê? O Pablo aparecer? Não, o Pablo tem morrido, né? Pablo, não serve nem pra estar morto Porque aquilo ali não serve nem pra espírito obsessor É isso mesmo Eu te ouvi, né, querido Ah, você tá ouvindo aí, ô, parada Assada Ô, graça Ih, fudeu Ih, fudeu Ih, aí Ih, aí Ih, aí Ai, porra, né, cara Ih, aí Mãe, é? Oi, oi, oi Mãe, eu tô infartando, mãe Mãe, eu não tô sentindo o meu braço esquerdo, mãe Ih Ah, é? Vamos comer o prabro Calma Mãe, se você cair aqui um pano Ele não vai perceber, ele não vai perceber Não vai, ajuda, amor, ajuda Meu Deus, que pano, filho Cadê o braço? Coitado Segura aqui, vai, vai disfarçar Como se você fosse uma... Uma entidade Mãe, eu tenho a dinâmica, porque aqui eu posso abrir? Não, não, porque o problema é quando você abre a porta, você quer mostrar o quintal Oh, graças, tô aqui É bom, é bom que você só sabe que é uma putinha mesmo É verdade Vai, vai, vai Olha só, gente, vamos parar com essa discussão idiota Vamos focar no que importa, cara O Pabllo está vivo Dá pra guardar essa língua dentro da boca? Eu não Vou guardar a tua Eu não guardo a minha porque ela tem função, eu consigo fazer o movimento na velocidade de oito Por favor, quero ver Aprende, amor, aprende Aprende, amor Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou sair, vou sair Meu Deus, ele chegou Cadê o Pabllo? Ah, olha que linda, essa estátua que eu comprei ali no caminho de Rio Bonito, ali perto de Maricá, ali no trefo de Araruama Tá, mas cadê o Pabllo? Eu acho que ele desencarnou Pelo visto, viu, Ganário? Ela tá muito desatualizada Pelo amor de Deus, Pará, respeita, respeita o momento que a nossa família tá atravessando a dor materna, gente Olha só, tem uma outra coisa, querido, vocês estão tudo marucas, porque o Pabllo tá mais morto que defunto E, ô, Pará, eu nunca vi na minha vida defunto cachaceiro Nem não, Ganário É porque o Pabllo é um espírito que tá transitório Então ele ainda tá muito apegado às coisas da matéria Ah, entendi, entendi, que palhaçada é essa Não, minha estátua, minha estátua Ai, que palhaçada é essa Botou o peito da estátua de fora Esse pilantra tava lá ontem no meu bar, bebendo todas a noite toda Calma, calma, olha só, eu posso pagar por via das dúvidas, porque assim, se ele cometer alguma merda agora no céu, ele pode ir pro inferno Então, assim, é, vamos resolver isso entre nós, fica com a boca calada, fica só entre aqui, eu pago tudo É isso mesmo, e vem cá, ô, Pará, que mora e pergunte, o que é que tu tem a ver com isso? Pô, eu tenho que saber tudo que se passa no meu morro O que passa aqui é a bala perdida Tá sabido? Pode ir embora Tá bom? Muito obrigado, passar bem Passar bem Meu cumpadre, quer mais uma branquinha aí? Meu cumpadre, ele falou O caralho tem filho? Não, tem chifre Graça, graça, tá sabendo? O Moacir me convidou pra ser o padrinho da chubaquira Eu não sei se tu tá sabendo, tu tá sabendo? Que na verdade quem decide isso é a mãe? Olha que data vênia, o correto é o pai escolher o padrinho e a mãe escolher a madrinha E quem disse que tu é o pai? Tá louco Ah, poxa vida, eu já tava me afeiçoando tanta criança É que eu acho que vou pra uma boneca, tá parecendo o Paraná com criança Ah, pra porra, porra É, como eu não tive filhos, né? Aí eu pensei de dar a minha casa de sacoarema pra chubaquira Sim, é Mas foi Deus Olha, um dia desse ali na casa, a chubaquira tava correndo Ela falou, canalho, canalho, canalho Quero ele pra padrinho, quero ele pra padrinho Olha aqui, vem cá Eu quero saber, essa casa de sacoarema, o canalho, ela fica perto do mar? Não, porque eu acho que é muito bom pra família, pra chubaquira, né, Brito? É, eu adoro o praia, o cara adora tomar os caixotes, sabe? Rorar na areia Ô mãe, tu lembra aquele dia que o Tatuí entrou no... Eita! Eu vou fazer um contrato pra você assinar Contrato pra batismo? Claro, ué, a gente assina contrato pra casamento, não dá pra batismo Com a sua licença, canário Vamos Não é pra fazer crochê na minha piscina, hein, vaca? Mãe, que história é essa de contrato? Tá lindo, amor Não, mas é simples, aí eu vou pegar o... Oi, mãe, cara de conversa Eu vou assinar esse contrato, tá bom Passo todos os bens do canário pra mim, tá bom Mãe, pelo amor de Deus, isso é crime Eu prefiro ser preso do que ser pobre É? Só que se você for preso, tu vai continuar pobre Igual problema, pelo menos lá eu como coisa boa Pelo menos eu posso tomar um banho de sol em Pásco Um dia eu tava pegando um banho de sol aqui Aí sai, tô sentindo um negócio, falei Acho que é uma espinha encravada Nada, era uma bala perdida Aí eu tava precisando de um rote Era a mesma cor, peguei e tá aqui no meu dente Quer saber? É uma bala Ficou bom? Ficou ótimo O que que é óbvio, Júlio? Chupou limão? Qual o problema de chupar limão? Não é bom, não? Eu adoro chupar limão Faz muito mal, querida Tendo em vista a dinâmica do seu rosto Pior que limão, querida, é acerola Nossa, uma brite chupou limão com acerola Tô no maior baixo astral, sabe? Tá, baixo astral porque eu tô, graças Sabe o que? Eu pensei em adotar uma criança, né? Mas é tanto É muita burocracia Eu tava te escutando ali E eu e o Sonara a gente vai adotar uma também, sabia? Jura? A Grace Kelly Ué, não era uma? Grace Kelly É nome composto, pobre, adoro nome composto Eu mesmo conheço uma Evelyn Vanessa E eu conheço um Júlio César Que eu já disse que não, não quero criança agora Não quero um boneco no meu ventre Mãe, eu tô vivendo o meu auge físico Mas... Eu ainda quero rebolar muito a minha bunda, querida Amor, é adota pra rebolar, querida Você me cola alguma coisa Coloca uma coisa ali Porque são dois que eu quero sim Eu nunca vi Ele tem dó Um cozinho pra dentro, ó Amor, é adotar Adotar Presta atenção Tá, tá Eu também quero curtir muito ainda, entendeu? Mas quem é que vai carregar o meu legado? Legado Legado, quem carrega eu não sei Mas você, velho, uma boa cadeira de roda te leva Certo É, cada pergunta, que porra Ai, sabe Eu queria era deixar tudo pra um filho Ah, então é por isso, né, safado É por isso que eu passei no quarto lá Que eu tava lá dentro gritando Vem, papai, vem, papai, vem, papai É, safado Acho que eu sou boba É Olha a graça Eu vou te falar uma coisa, viu, sogrinha Fala, fala É uma pena, viu Mas eu não tive nem a sorte De ter um afilhado nesse mundo Mas é uma afilhada Tu acredita que o dia desse A chubacira tava correndo aqui E ela falou Júlio, 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 Júlio Jura Como assim, mãe? Eu já pedi faz um tempão pra ser padrinho da chuba Eu não quero padrinho pobre pra minha filha, porra Tem que morar na zona sul Eu não tenho padrinho que mora na zona sul Claro, eu não consegui padrinho de zona leste a leste oeste Tô tão feliz Graça, eu estou sem palavras É que eu acho Pra assinar o contrato, só precisa de mão Não precisa de palavra Ué, mãe, mas você prometeu pro canário Batizar a chubacira Era ele que ia batizar Ela atua Vem É... Não jogo, mas jogo de azar Tá Entendeu? Sogrinha Oi Pode marcar o batizado Eu tô pronto pra assumir essa missão sagrada Pra mim, sagrada mesmo é a festa Porque na festa de batizado gosta de tudo Aí eu vou botar uma roupa, eu vou chegar Tá sério? Oi, oi, fala Depois da festa de batismo da chubacira Você pode emprestar a roupinha pra Grace Kelly? O aluguel tá 50 real Mercenária É, eu tenho que arrumar o dinheiro, porra Porco, chauvinho Para de pegar fruta, porra Não vai lá, porra Marraia, porra Marraia, porra Marraia, porra Marraia, um Marraia, dois Já parei Eu vou pegar um sol, hein Eu vou virar as costas Se eu ouvir um burburinho aqui, vai ter porrada Eu vou pegar um burburinho aqui, vai ter porra Qual a alhaçada que eu fiquei com... Eu não farei Opa Amarraia e fazer... Eita Eita Não sei quando ela faz isso... Eita É, Parazô! Pará, meu camarada! Você tá sabendo da novidade? Sim, claro! A hora do toque, né? Pará? Tu tá fazendo campanha pra exame de próstata? Toque de recolher, imbecil! Daqui a pouco tem o tiroteio da tarde aqui! Ó, não quero ninguém em porta de casa, tá? Vambora! Vambora! Recolhe! Senta, 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 levanta Senta, 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 levanta, levanta Senta, 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 levanta, levanta Ô, Graça! Oi! Tá indo pra onde? Tô indo tomar café com a piranha da tua irmã Porra, tu não tá vendo que eu tô na piscina? Tá achando que eu vou ter o quê? Crora aqui pra higienizar? Não tem piscina hoje não, tá? Daqui a pouco começa o tiroteio da tarde Quando começar o tiro, eu dou um tibu, a baila passa por cima Ou tu entra, ou eu vou te botar pra nadar com os peixinhos Agora é pra sempre, tá? Ai, que agressivo Meu Deus, Parapô, você tá falando isso com a madrinha da tua filhada Eu nunca tive nada contigo, Graça Não teve porque não quis, sabe? Poxa, cara, tu não quer ser padrinho da chuva? Tá pedindo que um dia ela tava correndo na sala? Aí ela tava assim, pra lá, quero pra lá, quero pra lá Eu nunca recebi um convite assim Porque você nunca andou com a pessoa certa, né? Pra ser sincero, pra falar a verdade, às vezes me sinto até meio solitário Porque é longe da família e eu fico muito sozinho assim, entende? Não entendo que eu não sou terapeuta, vou apagar a terapeuta É... eu quero saber, tu vai querer ou tu não vai querer? Não, claro que eu vou querer, eu aceito, senhor E pra começar, tu já pode tomar teu solzinho aqui em paz Tá bom Tá bom? Ai, porra, eu tiro aqui, ó Não, agora tu é minha protegida Ai, pede pra parar, pede pra parar Para aí, eu tiro, eu tiro Ai, acabou, graças a nossa, eu me urinei inteira Como eu tava te dizendo, agora tu é minha protegida Aham Eu vou até providenciar um segurança particular pra tua família Tá ok? Ai, que legal! Ai, eu tô me sentindo embora Tá certo? Ai, que legal Ai, tá bom Olha aí, tá Eu vou lá, te cuida aí Tá bom Ó, ninguém pode dar tiro na parede aqui da casa da minha comadre Tá ouvindo, né, seus puto? Ai, ninguém pode dar tiro Caraca, eu tô de saco cheio de perder cueca pra bala perdida, pronto Ó, deixa a minha aí, deixa a minha aí, deixa a minha calcinha aí Que é bom que já aproveita, vai Aproveita pra quê? Pra deixar um furinho pra respirar, que sua muito a chubaca Tu vai se ferir, hein, morador Tá tendo tiroteio, você não tá ouvindo, não? Querida, os tiros não pegam mais em mim, não, querida Ah, tu é a Fênix agora, do X-Men? Não, eu sou a Tempestade, sou a Vampira, sou o Wolverine Não conte comigo se aparecer um maluco aí com a pistola lá na mão, hein, morador Dependendo do calibre, deixa eu me ferir, morador Eu vou aí embaixo e vou te arrastar Você vai me arrastar? Vou te arrastar Tu vai me arrastar, forraniolo? Vou te arrastar na marra Olha a marra, tu não começa... Olha a marra, ela tá ficando coisa, hein, porra Tu não me responde, não, porra Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Aí eu tive a ideia de pegar o biscoitinho, a gente põe a fita, entende? Ah, aquela ideia da jujuba no parito ficou lindo Gente... Que isso, mãe? Esse aqui é um presente do Pará, o Jackson Tunis Oi, Jackson Esse daqui é o Sombra, né? Onde eu vou, ele vai atrás de mim, ele manda... Ele faz tudo o que eu mando Geladeira Abaixa Levanta Mostra o peruzinho Oh, mãe Pelo amor de Deus Momento é sério Pelo amor de Deus Como é que tu vai administrar tanto padrinho assim, mãe? Qual o problema? Ele vai assinar o contrato e a benção é bom que é três vezes Tá tudo certo Nossa, como você é caída, hein, mãe Tá falando de mim ou do meus peitos? Das duas E tu, também tá metida nessa história, Brint? Olha aqui, eu vou desmascarar vocês duas Não, no caso da Brint, você pode deixar a máscara mesmo Eu não falei nada Oi, delícia Oi, de casa E aí, Graça Tá se dando bem aí com Sombra? Nossa, é uma delícia Sombra, senta aqui Vem Vem rápido Vem, pô Rápido, pô Eu queria um homem assim Sabia que fizesse tudo que eu mando e não falasse nada Pará Aqui tá o dinheiro do Gato Net do mês, tá? Muito obrigado Eu também queria aproveitar e levar uma palavrinha contigo Um assunto bem sério Cuidado que tá com herpes, hein? Ô, Maicon Pode esquecer esse dinheiro aí, ó O Gato TV vai ficar de 087 Vai ficar de grátis pra vocês aí Porque, pô, minha filhada merece o melhor É ou não é? Que bom, muito obrigado, Vi Mas olha, você precisa saber Já mandei liberar aquele canal de homem pelado Fica sossegado, tá? Olha só É isso que você queria me dizer Fala Não era bem isso, mas eu adorei, sabe? É um orgulho ter você no nosso seio familiar, sabe? Mas eu não tô falando pra você, não tô falando pra você Vai ser mais rica 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 Porra, eu cheguei, cacete Porra 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 o elástico Que inferno Eu já falei que eu não quero que brinca de elástico Na coisa da porra da cozinha com a porra Vai quebrar o fogão Será que eu comprei pra excelência 78 vezes? Olha aqui, ô Pabrio Desculpa Olha aqui, tu fica aí sentado o tempo inteiro, hein? Saco cheio É assim que tu quer crescer? Ué, a chubaquina tá em fase de crescimento Fica o dia todo no berço Ninguém fala nada Olha, Pabrio, tu não me responde não, hein? Que eu saí de casa Tu estava com essa bunda sentada no sofá Eu estou voltando pra casa Você está com essa bunda no mesmo lugar Se isso incomoda a senhora não tem problema Eu troco de lugar no sofá, pronto Eu vou trocar de lugar o meu chinelo do meu pé pra tua bunda Não, não, não Tu quer ver o seu... Seu puro Eu estou treinando pra ser estátua viva, é isso Tu vai querer meter esse Miguel pra mim? Esse Miguel? É É Miguel É Miguel Tá Miguel Falabella Olha aqui, eu já fui estátua viva, tá bom? Duvido Dezembro de 87 Não Eu estava na Avenida Paulista Ué, tu morou em São Paulo, mamãe? Em Catanduva Não, sério, eu trabalhei com arte Arte? Arte? Sim, eu fiz uma escola de coisa pra pintar Aí o professor veio e falou assim Ah, não sei o que Eu falei, eu pego no pincel e pinto Caraca, eu cheguei na hora do pinto, brother Tanta hora vai chegar? Não, eu tô falando pinto do pintar, o ato do pintar Olha aqui, e aí eu pegava o coisa Ele falava pra pegar Aí eu pintei assim com tudo E aí? Pá Me lambuzei Maneira aí, brother Tô falando na tinta Era tinta guaxia Toma banho que sai, ó Ainda bem que eu não sou da área da arte, brother É, até muito não me puxou Porque eu sempre pintei e bordei Agora tu vai trabalhar Vai Não faz nada, né, brother É um faznadinho É ruim, eu trabalho todo dia Ainda dou conta de uma mulher muito gostosa Não, quem dá conta é ela Porque é conta de luz, gás, telefone Porque aquela mulher come que nem uma vaca Com aquela rabinência Rabinência não é invejável Eu vou pegar meu telefone O que é? Olha aqui, pra te mostrar Que eu estou acompanhando os pontos de venda Que o Pabllo tá trabalhando Cadê? Com os pontos de venda de pedismo Tá aqui, ó Eu acompanho aqui, ó Eu posso ver lá Aqui, ó, Rocha Miranda Tudo uniformizado Tudo, bom lembrar isso Tudo uniformizado, ó lá Isso Porque eu estou fazendo um franchise Do Coisa de Pedismo Então eu vejo aqui, ó Câmeras escondidas, amorzinho Tá achando que é só no Domingão do Faustão? Que rica Aqui, ó Uniformidades Uniformes maravilhosos Que eu costumizei É que os rapazes Tá aqui só com um vingo no mamilo E as meninas põem só o fundilho pra fora Tá mesmo? E tá tudo lá sob o controle Botei o birunda pra ficar de olho lá Tomar conta das baratas Opa, opa O que que é birunda? Aquele que comeu... Opa! Não lembro Ele só lembrou Britney Tava brincando, mãe Para de brincar, agradando teu irmão O birunda é um novo funcionário que eu contratei Pra quando eu não puder estar lá Ele tá lá tomando conta no meu lugar Não quero, hein? Opa, bro Eu não quero A nossa empresa é uma empresa familiar Eu não quero estranho Até porque a cota de estranho a Brit já ocupa Bom, já que eu não tô aí nessa parada mesmo Vou cuidar do que é meu, mano Olha aqui, ó Ô, sua safada Eu tô sabendo que tu tá de papo com um canário, tá? Somos sócios numa transportadora, sacou? Eu entrei pro sindicato Âu, Âu, Âu Chega de patrão Eu quero investidor Ah, é? É Ê, Ê, Ê Queria investir em você Tu acha que é a minha dona sem investir? Você nasceu de mim Você é parte de mim Ô, mãe Oi Eu também sou parte de tua A minha parte estranha O que que você vê no meu cabelo? Ah, mãe Ô, mãe Porra, que susto, porra Olha aqui o Mike Tuvo de cabelo que ele me arrancou Essa bicha má Para de chamar ele de bicha má Porque ele não é uma bicha boa Porque ele dá pra todo mundo Ah, eu... Eu também sou boa Mas não consigo dar pra ninguém Senta aí Senta aí Que eu vou te falar uma parada Senta aí A minha vontade É de pegar teu couro cabeludo Arrancar, tirar o scalp igual o índio Com o dente E botar aqui Nossa A raca Não machucou, não? Ei, meu porra, não Bota gelo, senão vai roxear Foda Vai lá contigo Maicon Tá Aqui, a ideia da Marraine é ruim, não Sabia? Eu vou falar Fábio, vai lá pra trás Eu? Calma, calma, calma Eu sou doada aparecendo Vai, calma Calma, calma Cuidado que queima Aqui A mamãe, tá Ela depila muito com pinça Então ela foi tirando o volume dos pubionos Tu não quer me emprestar, não? Que eu queria fazer um... Às vezes eu quero fazer uns penteados Queria fazer uma trança na go Tá vendo? Aqui, irmãe? Eu queria fazer uma anagô Mas você acredita que a Britney Britney Spears Consumiu todo o meu shampoo B12 com avelã e babosa? Mas isso é o quê? Um condicionador ou um comprativo tá mínimo de 12 horas? Marraia, dá uma olhada só como é que ficou Cara... Meu Deus que ela arrancou um pedaço do couro cabeludo da Britney Dá pra ver o... Dá pra ver nada Dá pra ver nada E o couro... O... Bota gelo, bota gelo Bota gelo, bota gelo A sorte A sorte Aqui, aqui vai Desfi a sorte Vai A sorte Que a Britney tem o rosto forte e ninguém presta atenção em nada Só na cara Não dá pra anotar, não dá pra anotar não É por isso que eu não faço mais sociedade com família Vocês são tudo 22 Querida, eu sou 24 Parabéns Para de se classificar como se fosse um número Tá certo Você é um ser humano independente de qualquer coisa Eu vou te falar, Maiko Quem se mistura com os porco amanhece com o rabo torcido Menina, eu devo ter dormido com algum porco Porque eu acordei com... Não Tá bom Eu não vou ficar aqui ouvindo isso Vou pegar meu capacete Porque eu protejo a cabeça O que é isso? A campanha de camisinha, porra? Mas pra quê? Como é que ela vai fazer? Olha a palhaçada A mamãe é pata... O que que é? Será que vocês poderiam brigar lá fora Ou discutir lá fora que tá começando meu programa que eu gosto de assistir? Tá bom? Se a senhora puder até pegar a batatinha que tava por aí Que eu tô com uma fominha Só sai da frente Bota só esse peito pra esquerda Que eu já... Aqui Ah, melhor, obrigado Aqui, tá bom? Tá ótimo Olha aqui o seu puto Aí Tu tá achando que eu sou a escravinha da casa? É Porque você põe a tua bunda daqui pra cá Aí depois fala Não, mas não tô conseguindo emagrecer que eu tô com pereóide Eu vou pegar milho pra vocês Ê, vai fazer pipoca Tá vendo? Pipoca? Não tem opa nenhum A pipoca não é pra fazer coisa porque pobre não come pipoca sempre É só ano de copa, de quatro a quatro anos Tá ouvindo o barulhinho da pipoca rindo no chão? Tô Que isso, mãe? Que que é isso, mãe? Ai, que maravilhoso Acabou o vidro, já tava assim Acabou Pronto Que maravilhoso Agora eu quero ver Amor, eu quero ver Amor, eu quero ver Pra quem? Pra quem? Pra gente? Vocês vão ficar de castigo, você e Michael Que isso? Ah, e o Pabro? O Pabro não, que ele tá trabalhando na empresa de pedir mula da mamãe Ô, mas você desperdiçou milho pra caramba aí Então se comportando como galinha, é milho que vai ganhar Olha aqui, quem se comporta como galinha aqui é ele Epa, calma, isso é ridículo, seu estrupício Estrupício é quem te pariu Como é que é? Como é que é? Eu parei sem pensar, eu esqueci que tu era mãe dele Vai, velho Vai Ai, que ódio, que ódio Vai pro milho Nossa, eu não concordo mesmo Vai pro milho agora Ai, como dói, como dói, como dói Ai, que doido demais Olha Atender Alô Como é que é? O ponto de onde? Liz Vasconcelo Aconteceu o quê? Ai, não, o que que aconteceu? Arrastão no ponto de Liz Vasconcelo Arrastão Ah lá, tá vendo? Tem que ficar atento na atividade Eu canso de falar isso, pô E você não tá fazendo nada da sentada aqui Se você não tivesse com a sua bunda sentada nessa cadeira As coisas podiam estar diferentes, né, Pabro? Olha, sinceramente, eu vou formatar minha vida Eu tenho certeza que eu tô com vírus Mãe O que que é? A gente pode sair daqui? Não Olha, Canário Não vai contribuir aí pra minha caixinha de Natal, não? Como é que é? Ô, Pará, tu é muito cara de pau, hein? O Natal ainda tá muito longe, cara Isso depende do ponto de vista É, né, ô, Pará Viva com esse saco vermelho aí cheio, né? Mas eu posso colocar qualquer um aí na chaminé, tá? Ô, Pará, olha só Vai me desculpar, mas não vai dar pra colaborar agora, não Depois você vai se arrepender, tá? Ó, fica ligado que eu vou mandar birunda atrás de você Quem? Birunda, repete esse nome Birunda O que é? O que é? Aqui, sócio Tudo em cima? Oi, ô Acabei esquecendo que Graça também tá me devendo a taxa do asfalto aqui da comunidade Chega aí, Canário Chega aí, fala aí Ó, comprei mais uma moto pra nossa frota Demorou com outra moto, meu irmão Eu carrego tua mulher pra minha cama Pra toda a回ada Que que foi, cara? Todo corno é mal-amorado, hein? Cadê aquele sorriso bonito? É Oi, Pra Oi Tudo bom contigo, Delícia? Tá, tudo certo Por que? Eu tava aqui só pensando assim Onde foi que você comprou ingresso pra entrar no meu sonho... safadinho? Oi... Que que foi aí, Brit? Eita, pra saber Caraca! Pelo amor de Deus, mãe! Onde é que tu tá? Eu tava te procurando! Tava apertar, tinha que botar a chubaca pra chorar ali mesmo. Gacinha, você não tem vergonha de nada, né? Tem sim, do bingolim do meu marido. Porra, chave! Olha só, eu tava aqui num papo saudável com o Frávio, você entrou e me atrapalhou. O que eu tava falando? Aí, né, ô Frávio, aí como eu tava te chorando, aparecia um homem que corria atrás de mim no meu sonho, me desejando com muito desejo. Só no sonho, né? Que na vida mesmo os homens correm. Aí, Frávio! Aí, não sei caro de quê, que tinha uma arigação com água. É água ardente que ele vende pro teu pai, pra esse cachaceiro. Epa, 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 cachaceiro não. Cachaceiro é quem fabrica cachaça. Eu sou consumidor. Pega leve, tá, graça? Eu tô pegando leve, quem tinha que pegar pesado comigo era você, mas na hora não pega! Ai, porra, porra! Ah, pra porra, eu, hein? Eu quero saber quem vai pagar essa conta aí. Ué, como assim quem vai pagar a conta? Tu, baratinho, paga pra ele. Ué, 50 reais a porção do peixe. Porra, se eu sei que qualquer peixe tá custando 50 reais, eu não tinha dado meu bacalhau de graça a vida inteira. É mesmo? Calhau me amarro. Pena que é caro, dá pra comer só no Natal, né? Tu só come no Natal, eu quero dizer que tu é bobo. Porque aqui, tu podia comer meu bacalhau o ano inteiro que eu te daria de graça. Não, não, obrigado, viu, valeu. Tem umas pessoas que não sabem aproveitar a oportunidade da vida. Nossa, comei teu bacalhau na oportunidade, desespero. Gracinha. Oi. Por que que você tá olhando tanto pra essa água aí? Tá afim de dar um tibum? Tô afim de dar um tibum nua pra meu peito fazer igual a âncora, bater lá embaixo, pá! Ô, mãe! Que que é? Parando nisso, caraca, essa água tá sujona, tem que mandar limpar isso. Não vou limpar porra nenhuma. É só você não mergulhar, porque aí os pessoal não vai achar que é um monstro do Lago Ness. Ai, cruze! Vambora lá pra dentro que eu tive uma ideia. Vambora lá pra dentro. Eu quero saber porque que não tem ninguém aqui no meu bar. Quero saber. Mãe. Vambora. Por quê? Te amo, espanhola. Sei que chorar. Te amo. Eu faço espanhola. Eu faço espanhola. Acabou. Ai, mãe. Pareçada, tá? Começa a cantar as músicas que eu gosto pra me coisar. Olha aqui, eu quero saber porque que não tem ninguém lá naquele bar. Eu quero saber se você já lavou as louças. Eu quero saber se você varreu essa casa. Não lavei não, não varri a casa não, porque eu tô colando minha unha. Então você para de colar a unha, vai varrer e depois tu cola de novo. Não me olha com essa carinha não, hein. Você é preguiçosa. Ah, mãe. Aí eu vou ter que defender a Sarah. Sarah não é preguiçosa, ela tá em modo avião, não é, Sarah? É, isso mesmo. Meu chinelo vai entrar em modo avião, vai escangar. Galera que eu tô turbina. Nossa, que ignorância, né? Quer ver? Falando assim com a Sofia. Buenos dias, família. Buenos dias. O que tá fazendo? Tava tocando a minha vida. Minha vida mesmo tava tocando? Mãe, você pode arranjar um dinheirinho pra mim, por favor, pra eu comprar um pó compacto que o meu acabou. Usa o pó compacto do imóvel. Porque tem tanto tempo que não se limpa esse imóvel que o pó tá compacto. Arrasta a porra da tua cara na porra do móvel pra ver se dá uma porra de uma maquiada. Nossa! Gente, mas que caminhão de grosseria, mãe! Uuuuh! 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 Ai, gente! Foi só o Mike parar em caminhão, a caminhoneira chegou. Olha, aquilo me estressa, logo eu estou estressadona. Ô, bota táxi, cara. Tá igual a Brit. Como? Tá dando nada. Ah, olha aqui, ô, Marraia! O teu governo, querido. Eu ando na rua, os homens vão me olhando e me desejando. Desejando, morreu. Sem gracinha. Olha aqui. Você sabia, Marraia, que até o ramo da corretagem também não tá dando nada? Tá tudo caído? Curioso, meus peitos também estão caídos. Eu tô aqui, firme e forte. Eu não falei nada com a senhora. Nossa senhora, hein? Pero visto, a única coisinha alta aqui sou eu, né? Aqui? Ai, sabe o que eu penso? Deus, quando me criou, ele pensou assim. Que merda que eu fiz. Ai, querida, tu tá enganada. Ai, querida, que eu tô ótima. Muito curiosa que você tá ótima, porque o país inteiro tá em crise e você tá tuta as trevas. Posso saber por que a bonita tá tão feliz, otimista? Eu não devia, mas vou te contar. Minha querida, eu estou sendo amada. E quando a gente tamo sendo amada, a gente tamo feliz, chupa invejosa. Eu soube. Nossa, eu soube tranquilo. O mundo inteiro tá em crise. E baseada nessa crise, eu resolvi abrir o meu negócio. Oi? O quê? Me mostre, mãe. Não, não tô falando desse negócio. É um outro negócio. Tá, não dá isso. Tô vendo, lá vem merda. O que que tu fala? Ai, como é que tu fala? Nossa, mãe. Tu tá achando que tá falando com esses amiguinhos? Não, desculpa. Obrigada. Qual a ideia que tu teve, o que que você vai fazer? Eu vou te mostrar, calma que eu não tenho pressa. Nossa. Ué, gente. Mas isso aí é o cartãozinho do Homem do Peixe. Vai vender peixe agora? Eu topo. Piranha não serve. Eu falei alguma coisa com você? Tu chamou tua irmã de esquerda. Maicon não tá dando uma dentro. Nossa, gente, o que que é isso? Maicon, pela morte que tu vai chamar tua irmã de pir... Tu tá maluca? Desculpa. Tu olha pra ela, tu vê se tem cara. Vê se se tem vestimenta. Porra, Maicon. Essa menina é da igreja. Olha, cara. Minha ideia é a seguinte. Eu não vou vender o peixe. Eu vou trabalhar com o peixe. Qual que é a diferença, minha querida? Eu vou fazer um pesquete-paguete. Que isso? Pesquete-paguete, porra. Só mudei um pouquinho. Eu tô dentro, porque qualquer desafio pra mim é pinto. É, o desafio é até arrumar o pinto, né? Todos nós vai trabalhar no peixe-paguete. Ah, não. Tá bom? É isso que eu quero. Não. Vai sim. Não me retruca. Mas a gente vai fazer o quê? Você e Maicon vão trabalhar no bar até o último criança. Nossa, não, 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 não. Maicon. Vai respondendo. Vai, 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 vai. Marraia, vai carregar os peixes. Vai trazer pra cá. Não vou. Que isso? Para, Marraia. Não vou. Tu vai. Ai, meu Deus. Tu vai. Gente. Filha, calma. Tá babando? Filha, calma. Não baba. Tá babando? Porra. Cadê o homenzinho da mamãe? Aqui. Cadê o Luluzinho da mamãe? Cadê o Lulu? Cadê o Lulu? Tá aqui. Maicon, e eu vou fazer o quê? Você vai ficar um metro, três metros de distância da piscina pra não assustar os seres aquáticos. Vamos se movimentar? Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. 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 Aí, ó. Não consegui os peixes. Ih. Como assim não consegui os peixes? Não consegui. Descante, não consegui os peixes agora. Meu Deus, não consegui isso. Ai, meu Deus, você tá chegando. o cliente, improvisa, improvisa. Ai, meu Deus. Canta, canta, canta. Eu tô na brisa e na minha bala que delícia Hoje eu tô de boa eu tô na brisa e na minha bala que delícia Eu sei o cantor Ye, 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 ye. Tudo bom? Opa, tudo bem? Como é que vai? É que bom que você chegou aqui ao nosso Peixe Que Paga. Não sei se vocês comentaram. Aqui nós trabalha com todos os tipos dos peixes Todas as marcas Tem o tambaqui, tambali e tambacular É bem legal mesmo A gente vai pedir que não pode passar sarrafo A gente tem que pescar com a vara O peixe, moço O pacu É um peixe que você pega muito fácil com a vara Tranquilo, eu só não quero ir contra a norma da pescaria Não A norma não mora aqui A norma é doerrua de trás Aqui sou eu mesmo, agrado Entendeu? Então assim, se tiver com a vara Pode fazer o que quiser Só uma perguntinha, cadê os peixes? Peixe voadores, estão voando Daqui a pouco volta Ah, entendi, eu só não quero ir pescar peixe pequeno Peixe pequeno Que loucura, né? Acho que é um puta preconceito Você tá falando, porque o peixe pequeno O que seria da manjubinha Se ninguém quiser Eu adoro manjubinha, por exemplo Eu também, manjubinha me dá assim, água na boca Eu não prefiro a manjubinha, eu já prefiro roubá-lo Eu gosto do roubá-lo O roubá-lo só é perigoso Porque por conta do tamanho Ele te acha ao pirarucu Pena, se te mostra o meu pirarucu Você grita Ai, ai Bem me quer Bem me quer de novo Bem me quer outra vez Bem que me quis Ai, meu amor Enfia a língua Oi? Na minha boca E me tira o ar Ô, Brito, loucona Oi, mãe Tá cheio de coisa pra fazer Tá fazendo o que aí de parabólica? Ai, mãe, que saco Pessoal, eu vou botar um minuto de reflexão Ih, tô gritando, mãe Você viu como ela tinha... Bota cá, tá cá Parei Mãe Mãe Pra tu aprender A tu não falar assim comigo não, porra Pega o chinelo pra mamãe Pega aí, Brito Me dá fézinho aqui Me dá fézinho aqui Me dá fézinho, porra Eu não vou porque eu tenho escra-heróis Eu não sou tua empregada Se quiser vem aqui, pega Mãe Pega aí, Geraldo Pega Abusada Ai, acertou no Geraldo Caraca, meu irmão Oi, irmão, Geraldo Quase acertou no homem aqui, porra Também tá desde a porra do início do episódio Que soltou essa força de ventilador, porra Ah, pra porra Também lá Ah, porra